Bom, vamos dar início então às nossas atividades. Boa tarde, saudamos os participantes deste evento, convidados, estudantes de graduação e pós-graduação, professores, pesquisadores e demais interessados. Desejamos um ótimo 2022. O projeto Autores em Foco é uma iniciativa da academia de pesquisa Língua, Sujeito e História, pertencente à área de estudos linguísticos do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFSE e constitui-se como um ciclo de palestras online, proferidas por professores e pesquisadores de diversas instituições de ensino superior brasileiras e tem por objetivos complementar e diversificar a formação dos discentes do programa, bem como de outras instituições, comentar reflexões e discussões acerca da contribuição de autores relevantes para a história da produção do conhecimento linguístico e formar redes de interação e cooperação entre estudantes e pesquisadores de instituições do Brasil e do exterior. O evento surgiu em 2021 como forma de complementação e ampliação das leituras e discussões feitas no âmbito das disciplinas de seminário avançado de autor, as quais fazem parte do currículo da linha de pesquisa. Nessa ocasião, os autores que estiveram em foco foram Joaquim Matoso Câmara Júnior, Eugênio Cosério, Michel Pechet e Emílio Banveniste. Nossos convidados foram os professores Valdir Flores da URGS, Clemilton Pinheiro da UFRN, Enio Orlande e Greciere Costa da Unicamp e Daiane Neumann da UFP. Todas essas palestras estão disponíveis no canal do YouTube do programa. Devido ao sucesso da primeira edição, decidimos repetir o evento e ampliar o rol de autores a serem abordados. Nesta edição, trazemos Noam Chomsky, Mikhail Bakhtin e William Labov, os professores Gabriel de Ave Lutero da URGS, Adeil Sobral da FURG e Paulo Ricardo Silveira Borges da UFP. O Autores em Foco mantém seu formato remoto, ainda em função das contingências trazidas pela pandemia de Covid-19, o que nos afasta fisicamente, mas que ao mesmo tempo propicia que pessoas de diversos lugares do país possam estar presentes aqui hoje. Agradecemos a coordenação do PPGL, composta pelos professores Gil Negreiros e Eveline Costa, pelo apoio na realização desta atividade, e a secretária Ellen Mello e ao bolsista Giovanni Stefanello, pela confecção dos materiais de divulgação e pelo apoio técnico na transmissão. Será emitido o certificado de ouvinte para cada palestra, o qual será enviado por e-mail. Para confirmar a presença, os participantes devem acessar o link do formulário, que será disponível nos comentários do YouTube e no perfil do PPGL UFSM. Para realizar a mediação da palestra Teoria Gerativa Chomskiana, que será feita pelo professor professor, doutor Gabriel de Ave Loter, da URGS, convidamos o ex-professor da casa, o doutor Pablo Nunes Ribeiro, a quem agora apresento. Professor Pablo é licenciado em língua portuguesa e língua inglesa pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Teoria e Análise Linguística pela URGS e doutor também em Teoria e Análise Linguística pela mesma instituição. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da URGS. Tem experiência na área de Linguística, na sub-área de Teoria e Análise Linguística, com ênfase em temas relacionados à interface entre semântica lexical e sintaxe, processos envolvendo a estrutura argumental dos verbos, decomposição de predicados e classes verbais do português brasileiro. Agradeço imensamente aos convidados por terem aceitado participar das atividades do projeto Autores em Foco e passo a palavra ao professor Pablo. Muito obrigado, Tatiana. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem. É uma satisfação muito grande poder participar hoje desse evento, mediando a palestra do meu caro amigo e colega Gabriel Otero e encontrar os amigos, né, ainda que virtualmente. Sem muitas delongas, vou fazer uma breve apresentação, então, do nosso palestrante de hoje. O professor Gabriel Diável Otero, professor do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, também editor da Revista Virtual de Estudos da Linguagem, coordenador da coleção de linguística da Editora Vozes, juntamente com Sérgio de Menuzzi, e editor agora da editora da Abralim, juntamente com Valdir Flores. Entre as suas publicações mais relevantes estão os livros Teoria X barra, Descrição do Português e Aplicação Computacional, de 2006, e também com autoria com Eduardo Kennedy, Sintaxes e Sintaxes, uma introdução, de 2015, Para Conhecer Sintaxe, de 2018, Choms, que a Reinvenção da Linguística, de 2019, e, mais recentemente, Conceitos Básicos de Linguística, Sistemas Conceituais. Traduziu também para o português, em parceria com Sérgio Menuzzi, o clássico Estruturas Sintáticas do Choms, uma publicação extremamente importante para a área. Faço a palavra, então, para o professor Gabriel Otero, e peço que aqueles que nos estão assistindo podem fazer perguntas ao longo da da transmissão, e também após a palestra do professor Gabriel. Eu anoto aqui as perguntas e depois repasso para o palestrante. É contigo, então, Gabriel. Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado, Tati, pelo convite. Obrigado, Pablo, pela mediação. É sempre bom estar entre amigos, né? Então, o Pablo e a Tati são amigos de longa data, a gente se conhece, acho que desde antes do mestrado, talvez, assim, ou aí pela pós-graduação, né? O Pablo, acho que desde a graduação, assim, que a gente é amiga. A Tati já foi aí pelo pós, eu acho. Então, é sempre legal a gente fazer essa interação. Gosto muito no evento FSM, uma pena que não dá para ir presencialmente lá, mas, enfim, estamos aí no evento FSM, isso é sempre muito bom. Eu estou de tutor do Pet Letras, que é um grupo de bolsistas de extensão e de ensino e pesquisa da URCS, e lá na URCS nós também fizemos um evento parecido, Tati. Na verdade, não é um evento, assim, nós fizemos uma série de palestras autorais, a gente chamou de seminários autorais, em que nós convidamos alguns professores da casa, daí não é evento, né? Porque a gente só deixa disponível o vídeo no YouTube lá, não é nada ao vivo. Então, convidamos vários professores da casa para falar um pouquinho sobre um autor com quem trabalha. E o Pablo, que está aqui, fez uma palestra, enfim, fez uma aula, né? Um vídeo falando sobre o Ray Jackendorf, que é um autor com o qual o Pablo trabalha, e eu mesmo fiz um vídeo sobre o Chomsky nessa série de seminários autorais. Então, eu trouxe mais ou menos, assim, essa minha apresentação, que eu, enfim, elaborei sobre o Chomsky para hoje, né? Coincidentemente, a convite da Tati para falar sobre o Chomsky, aí eu posso apresentar para um público mais amplo. A gente fez uns vídeos lá mais para público interno mesmo, os alunos da graduação e do pós da URCS, e hoje estou aqui com o pessoal do FSM e de outros lugares. Então, pessoal, vou tentar compartilhar minha tela aqui, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a linguística gerativa chomskyana, né? Então, espero que, não sei quem é que está assistindo, né? Qual é que é o nível de conhecimento da linguística chomskyana que cada um tem, para alguns vai ser a primeira vez, estão conhecendo um pouquinho mais a linguística chomskyana, para outros podem estar já se aprofundando um pouco mais, e eu espero que seja bastante útil. Vamos ver se eu consigo compartilhar bem direitinho aqui. Estão vendo minha tela, Pablo, Tati, tudo certo? Tá, obrigado, Pablo. Então, eu vou tentar passar aqui, vamos ver se passa a tela aqui, passou o cara. Então, vou falar um pouquinho sobre este linguístico que ainda está na ativa, né? Esse pensador, filósofo, historiador da ciência, cientista político, que é o Noam Chomsky. Claro que nós vamos falar aqui, né? A gente veio hoje aqui para aprender um pouquinho mais sobre o lado dos estudos linguísticos, estudos em situação de investigação da linguagem. Então, vou falar um pouquinho sobre o lado linguístico aqui do professor Noam Chomsky, que recentemente esteve de aniversário, né? 7 de dezembro de 1928. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre o tal do programa gerativista e linguística, né? Que foi um programa fundado justamente por Noam Chomsky, ainda na década de 50 do século passado. Nessa fundação do programa gerativista, existem quatro obras, assim, que são as obras seminais, né? Umas obras muito importantes para esse início de desenvolvimento de um programa gerativista e linguística. Então, nós começamos ali com uma obra monográfica de peso, assim, do Chomsky, chamado The Logical Structure of Linguistic Theory, que, salvo o melhor juízo, não tem tradução para português ainda, foi publicado mais tarde, em 75, então, uma obra original de 1955. Depois tem uma obra muito importante que o Pablo, inclusive, mencionou aqui, que é o Synthetic Structures, que é um livro bem curtinho, baseado em anotações de aula do Chomsky, né? Então, uma maneira que ele pensou em organizar um curso de linguística quando ele começou a ensinar linguística no MIT, na década de 50, e resultou, então, nesse livro que, enfim, que talvez seja o principal aí desse começo, um dos pilares aí do programa gerativista. Em 2015, a editora Vozes publicou uma tradução comentada, que o Pablo falou, né? Então, que eu e o Menuzi traduzimos e comentamos. Então, eu acho, sim, um livro imprescindível para a gente, enfim, para conhecer um pouquinho da história do programa gerativista, né? E as bases do pensamento chomskiano, assim, sobre a sintaxe das línguas, de maneira geral, já estão bastante claras aqui nesse livro chamado Estruturas Sintáticas. Chomsky, como eu disse, não atuou só na linguística, e muito menos não só na sintaxe, né? Então, tem um outro texto importante dessa mesma época, e é uma resenha que o Chomsky publica do livro de Skinner, uma resenha do livro chamado Verbal Behavior, que foi uma resenha bastante contundente, assim, sobre a psicologia behaviorista, tal como ela vinha se desenvolvendo. Então, a gente vê que nessa época a gente vai encontrar tanto, assim, pilares do formalismo e do fazer ciência linguística, especialmente em The Logical Structure of Linguistic Theory, e um desenvolvimento de como o Chomsky entendia a sintaxe das línguas, né? Como as línguas se estruturam em estruturas sintáticas. E aqui, em Verbal Behavior, tem uma interface forte com a psicologia e com a aquisição da linguagem. Então, são áreas, assim, que recebem destaque no programa gerativista, né? A sintaxe, a aquisição da linguagem, por exemplo. E tem um outro texto que não é do Chomsky, né? Que é a resenha do livro Estruturas Sintáticas de um linguista que já... O Chomsky jovem aqui, né? No final da década de 50. Então, a resenha de um linguista que já era um linguista com uma carreira mais consolidada, que é Robert E. Liss, publicada no influente periódico Language, ainda em 57. Uma resenha bastante positiva sobre o livro Estruturas Sintáticas do Chomsky. Então, são os textos, assim, fundamentais da teoria do programa gerativista, né? Então, convido quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história do programa. No fim, eu trouxe aqui umas indicações de literatura no final da minha fala que eu vou passar pra vocês. E se vocês quiserem acessar a obra original, né? Da década de 50, convido em especial pra vocês a darem uma olhadinha nesses três últimos aqui, que são Estruturas Sintáticas, a resenha do Verbal Behavior e a resenha do Estruturas Sintáticas que o Liss publicou. Eu decidi fazer uma fala, pessoal, lá nesse projeto Seminários Autorais, que eu acho que ficou interessante, que é uma fala recheada de trechos do próprio Chomsky. Porque eu, enfim, como foi pensado, assim, também pra graduação, né? Mas, enfim, também pra pós-graduação, muitas vezes a gente lê o intérprete do autor, né? A gente não vai na própria fonte do autor. Então, eu trouxe trechos do próprio Chomsky que ele escreveu pra, enfim, pra tentar trazer o mais próximo possível aí do pensamento desse importante pensador aqui da linguagem, da linguística. Então, eu trouxe um trechinho de Chomsky 2018, em página 37. E nesses trechos a gente vai ver pontos-chave do programa gerativista, tá? A gente vai falar, assim, o que é gramática, o que é sintaxe, o que é Chomsky tem por aquisição da linguagem, etc, né? Então, é muito interessante e é muito bom ler o Chomsky, né, gente? Tem o Chomsky bastante técnico, né? O Pablo mencionou antes a minha própria publicação chamada Teoria X Barra, pode ser que é fugente um pouquinho quando a gente conhece, né? Eu me lembro que eu mesmo, quando fui aprender sobre gerativismo, comecei com aquele livro clássico da Ruth, da Crise e do Mioto, que é um livro excelente, mas eu ainda não tinha formação suficiente pra ler. Eu me lembro que eu li o primeiro capítulo, adorei. O segundo capítulo já começou a ficar bastante técnico, assim, pra mim. Eu fui até o fim, né, mas, assim, foi bastante difícil. O primeiro capítulo, em relação ao restante do livro, tinha um grau de dificuldade bastante acentuado. Mas, ao mesmo tempo, temos textos do Chomsky que são mais acessíveis, né, pra quem tá começando a linguística e tal. Então, eu vou ler esse aqui, que eu acho que é bastante elucidativo. Então, o Chomsky diz lá em 2018, página 37. Por milênios, os cientistas ficaram satisfeitos com explicações simples para fenômenos costumeiros. Rochas caem e vapor sobe, porque estão buscando seu lugar natural. Objetos interagem por simpatias e antipatias. Percebemos um triângulo, porque sua forma voa pelo ar e se implanta em nossos cérebros, e assim por diante. Quando Galileu e outros se permitiram ficar intrigados com os fenômenos da natureza, a ciência moderna começou e rapidamente se descobriu que muitas de nossas crenças não fazem o menor sentido e que nossas intuições constantemente estão enganadas. A vontade de ficar intrigado com o mundo é algo muito valioso e deve ser cultivado desde a infância e para as pesquisas mais avançadas. Então, é interessante essa postura do Chomsky, né, sempre é uma postura de curioso, de tentando descobrir, de propondo problemas. Então, eu pensei em fazer uma abordagem que poderia trazer os problemas que apareceram ao longo do desenvolvimento da linguística gerativa, né. Então, o Chomsky postulou alguns problemas clássicos, como o problema de Platão, que está relacionado com a questão da linguagem, ou o problema de Broca, que está relacionado com a maneira como a linguagem é processada, ou está ancorada no cérebro humano, etc. Mas eu resolvi trazer trechos do próprio Chomsky aqui, para que a gente pudesse, então, entender um pouquinho mais sobre o programa gerativo, a extralinguística gerativa. Podem ficar à vontade, né, gente, para postarem as perguntas ali. Em 88, um trechinho do Chomsky, 88, páginas 3 e 4. Então, como eu disse para vocês, a aquisição da linguagem é uma área muito central no programa gerativista, né, que foi uma preocupação desde cedo, assim, do Chomsky, dos seus colegas e seus alunos, né, que deram corpo aí ao programa gerativista. Então, vamos ver um trechinho do próprio Chomsky sobre aquisição. Uma pessoa que fala uma língua desenvolveu um certo sistema de conhecimento, sistema de conhecimento linguístico, né, representado de alguma forma na mente, em última análise no cérebro, em alguma configuração física. Ao investigarmos esses tópicos, então, enfrentamos uma série de perguntas. Entre elas, a seguinte, como esse sistema de conhecimento se desenvolve na mente e cérebro? Essa questão é um caso especial e importante do que chamamos de problema de Platão. Então, tá aqui esse problema que eu mencionei há pouco. O Chomsky deu em homenagem ao filósofo Platão, né. Como expressa por Bertrand Russell, o problema é basicamente o seguinte, como pode ser o caso de que os seres humanos, cujos contatos com o mundo são breves e pessoais e limitados, sejam capazes de saber tanto quanto sabem? E o Chomsky traz para a linguística o problema de Platão, e faz uma pergunta parecida, que é assim, como pode ser o caso que uma criança tão nova, que teve uma experiência tão limitada e tão fragmentada e tão breve com a linguagem, então, pense em uma criança de três anos, por exemplo, como pode ser que essa criança já saiba dominar um ou dois, no caso de crianças bilíngues, sistemas linguísticos que são altamente complexos, né. Então, às vezes, como a gente fala todo dia, a gente usa a linguagem no nosso dia a dia, até para sonhar, para pensar, para interagir com os outros, a gente, às vezes, não se dá conta de quão complexo é um sistema gramatical, né, uma língua. A gente pode se perguntar assim, poxa, parece que jogar xadrez, por exemplo, xadrez é um jogo que é um jogo bastante intelectual, bastante complexo, pouca gente sabe jogar, jogar bem, etc. Mas, ao mesmo tempo, os próprios computadores, nós, computadores, desde muito tempo, inclusive o celular da gente, né, não os mais complicados, ainda não os mais sofisticados, eles conseguem já dominar as regras do xadrez suficientemente bem para que possam nos vencer no xadrez. Entretanto, até hoje, uma busca da inteligência artificial é justamente fazer com que um computador consiga entender, consiga produzir, consiga interagir com o ser humano através de linguagem. Mas a linguagem, as línguas, são sistemas tão complexos que ainda hoje não inventaram uma máquina que interagisse conosco em linguagem natural, né. Então, se tu coloca uma criança de 10 anos a falar com uma Alexa ou com uma Siri da vida, a gente logo percebe que a criança, falei 10, uma criança de 6 anos, uma criança de 6 anos dá um nó naquela Alexa, naquele programa, naquela Siri. Ao mesmo tempo que o programa de computador dá um nó na criança quando vai jogar xadrez. ou seja, uma língua é uma coisa muito mais sofisticada que o xadrez. E aí, o Chomsky faz perguntas desse tipo, como é que uma criança de 3 anos não sabe jogar xadrez, mas já domina uma língua de 4, de 5 anos? Como é que uma criança de 8 anos domina duas, três línguas, às vezes, dependendo do ambiente onde foi criado, e não sabe outras habilidades que são muito mais simples, às vezes, como amarrar os tênis, como saber a diferença entre esquerda e direita, como jogar xadrez, por exemplo. E aí, a resposta a esse problema de Platão, já que a gente está falando da aquisição da linguagem, é justamente a tal da teoria inatista, em alguma medida. Ou seja, em alguma medida, o cérebro já vem pré-programado para desenvolvermos linguagem. E aí, claro, é um desafio saber até que ponto e que tipo de informação que já vem no nosso cérebro. Enquanto espécie, nós nascemos com algum tipo de programa especial para aquisição da linguagem. Então, isso é o que está por trás do pensamento gerativista de aquisição da linguagem, que é contestado por muitos. Hoje mesmo, um colega meu me mandou um texto recente, que saiu agora, contestando a hipótese natista de chomes que é na de aquisição da linguagem. Mas, enfim, está aí. É um dos pilares do programa gerativista. Acho que ainda não vi contestações suficientes. Mais ou menos relacionado à questão da linguagem, mas, enfim, partindo para um outro aspecto que também é principal, um pilar do programa gerativista, do entendimento gerativista sobre as línguas e sobre a linguagem, é o chamado aspecto criativo da linguagem. Então, tirei esse trechinho lá de Chomsky 73, que diz assim, o que é o aspecto criativo da linguagem? Nas palavras próprias de Chomsky. É a capacidade exclusivamente humana. Então, reparem que nós somos seres vivos, seres animais, como os demais. Então, nós temos muitas coisas próximas aos outros mamíferos, por exemplo. Sistema sanguíneo, sistema ósseo, sistema de pele, os sentidos, etc. Mas temos uma coisa que é muito diferente do resto do planeta. Uma coisa que parece que está justamente, que é exclusiva a uma única espécie, que é a nossa. E talvez esteja relacionada com a linguagem, como, por exemplo, o aspecto criativo da linguagem. Então, vamos lá. O aspecto criativo da linguagem é a capacidade exclusivamente humana de exprimir novos pensamentos e entender expressões de pensamento inteiramente novas dentro do arcabouço de uma linguagem instituída. Linguagem que é um produto cultural, sujeito a leis em princípios, ou, em parte, pertencentes unicamente a ele, e, em parte, reflete as propriedades gerais do espírito. Então, o que é isso? A gente consegue formar palavras, formar frases novas a cada momento, que a gente nunca ouviu antes. Por exemplo, sei lá, essa mesma frase aqui, dizer que o aspecto criativo da linguagem é uma capacidade exclusivamente humana. Talvez vocês nunca tenham lido, nunca tenham escutado essa frase no garlinho. Mas, quando eu falei isso, vocês podem entender essa frase. Então, a gente consegue exprimir um pensamento novo, usando as regras da nossa língua e os itens léxicos da nossa língua de maneira inédita. É como se, por exemplo, uma abelha, que tem lá um sistema de comunicação por dança, conseguisse fazer danças novas, inéditas, a cada momento, de acordo com a sua vontade. Ou como se, sei lá, um cachorro, algum animal, se apresentasse uma forma de comunicação, que ele consiga formar frases novas e os seus pares entenderem essa frase nova. Então, isso a gente consegue fazer como humanos. Eu consigo criar frases que nunca foram ditas antes na história e os meus interlocutores me entendem, via de regra. Então, é um aspecto criativo da linguagem. Então, um dos pilares também aqui do entendimento gerativista de como funciona a gramática de uma língua. A linguagem oferece... Então, isso é importante também, essa ideia, para complementar. A linguagem oferece meios finitos. Ou seja, a gente tem um número finito de palavras que a gente conhece da língua. A gente tem um número finito de regras e princípios de combinações dessas palavras. Mas nós temos possibilidades infinitas de expressão, coagidas unicamente pelas regras de formação do conceito e de formação das frases, sendo essas parcialmente particulares, ou seja, que dependem de língua para língua, e idiosincráticas, mas também parcialmente universais, um dote humano comum. Então, aqui também tem uma outra ideia interessante na linguística gerativa, é a distinção entre o que é particular e idiosincrático e o que é universal. Então, nós temos regras particulares do português. Então, o português brasileiro, por exemplo, é uma língua que permite sujeitos nulos e objetos nulos. Eu posso tanto dizer alguma coisa do tipo assim, eu comprei um livro, mas não li ele ainda, ou posso excluir o meu sujeito, excluir o meu objeto e falar algo do tipo, comprei um livro e não li ainda. Bom, essa frase não é boa em espanhol, por exemplo, ou francês, ou inglês, porque as regras do uso do sujeito e do objeto pronominal nessas línguas são diferentes do português brasileiro. Então, é uma regra, um princípio, enfim, particular, idiosincrático do português brasileiro. Mas temos também regras que são parcialmente universais. Então, a gente tem, por exemplo, regras de extração de elementos. Então, por exemplo, tem uma regra universal ou regras de recursividade, como é que a gente pode encaixar uma sentença na outra. Então, eu acho que a Maria pensa que o João quer que eu fale com não sei o quê. Essa universalmente é boa. Mas se eu tenho uma recursão, tento encaixar uma frase no meio da outra, depois eu posso dar um exemplo, se interessar, aí a gente começa a ter problemas de processamento. Então, isso é um problema que é universal para todas as línguas. Assim como vários outros. Então, tem vários princípios da gramática universal que são comuns a todas as línguas. Então, é uma coisa muito bonita de estudar a linguística gerativista, a gramática universal, que a gente aprende princípios comuns a todas as línguas. Então, se alguém te perguntar assim, tá, mas em aramaico antigo era assim? Era sim. Por quê? Porque é um princípio que é da língua, é um dote humano comum. Então, são características linguísticas. Bem interessante. Isso é, então, a base de conceitos importantes na linguística gerativa, que talvez você já tenha ouvido falar, como a gramática universal, por exemplo. Eu escolhi outros também, outros pontos-chave, assim, quando a gente quer entender linguística gerativa, e falar um pouquinho desse trecho aqui do Chomsk 75. Essas referências são sempre textos publicados em português, tá? Gente, depois eu vou mostrar as referências aqui, vocês vão ver. Por exemplo, tem aqui o Chomsk 65, que é um clássico do Chomsk, mas quando eu trouxe a versão em português, que saiu depois, as datas sempre batem. Mas, enfim, tem as referências no fim. E vamos ver aqui alguns conceitos-chave, como competência e desempenho, que acho que sempre que a gente estuda na graduação, pelo menos a minha experiência é essa, quando eu dou aula, ou quando eu tive aula de linguística gerativa, a gente estudava gerativismo, falava em competência e desempenho, gramática e falante ou ouvinte ideal, né? O que é isso? Então, é um recorte, um recorte de como estudar a linguagem, né? Todos esses termos aqui estão relacionados a esse recorte que o Chomsky decidiu fazer, enfim, na investigação da linguagem. Existem várias outras linguísticas, né? Vocês vão ver aqui nesse seminário muito interessante. Outros teóricos, né? Vocês já viram o Câmara Júnior, vão ver o Labov, vocês viram o Emil Bambinist, então vocês vão ver que eles também fizeram recortes no estudo da linguagem. Então, aqui, quando falam o falante ou ouvinte ideal, que às vezes o pessoal critica, né? Mas não existe um falante ou ouvinte ideal. Bom, não existe, é um produto teórico, né? Existe uma pessoa chamada falante ou ouvinte ideal, né? Que é meu amigo, não existe isso. Mas é um recorte teórico, é um produto criado, né? Hipotético aí pra gente estudar a linguagem. Então, vamos ver se fica claro, se ficam claros esses conceitos. O Chomsky diz lá, então, para o linguista, assim como para a criança que aprende a língua, o problema consiste em determinar, a partir dos dados da performance ou do desempenho, qual é que é o sistema subjacente de regras que foi dominado pelo falante ou ouvinte. E que ele põe a uso na performance, no desempenho efetivo. Logo, no sentido técnico, a teoria linguística é mentalista, linguística gerativa, né? Na medida em que tem como objetivo descobrir uma realidade mental subjacente ao comportamento efetivo. Então, aqui a gente tem os dois conceitos que apareceram. O desempenho, o que que seria? Desempenho é o nosso uso da língua numa situação comunicativa concreta. Então, eu tô usando aqui a língua portuguesa, meu conhecimento da língua, pra falar pra você um pouquinho sobre o Chomsky. E a competência é o meu conhecimento interiorizado sobre a gramática da língua. Então, quando eu produzo língua, eu, às vezes, dou uma gaguejada, a gente fica um pouco nervoso, né? Então, uma situação formal aqui de palestra, não tô vendo ninguém, só tô vendo meu computador. Então, eu faço, então, etc. Eu percebo que, às vezes, eu falo uma coisa errada, esqueço uns S de plural. Então, a minha performance, meu desempenho, ele, com a língua de todos, assim, né? Todos vocês, ele é influenciado por fatores externos, a linguagem, que estão além do meu conhecimento gramatical da língua portuguesa, que são coisas como o tipo o tempo que eu tenho pra falar, o calor, o nervosismo, o sono, o cansaço, etc. Então, são dois conhecimentos interessantes. E o Chomsky diz, olha, vamos fazer uma linguística mentalista, que vai nos interessar como ponto central de objeto de investigação, via de regra, vai ser o conhecimento desse falante ouvinte ideal, que é a competência. Então, aqui, na continuidade, né, do texto aqui, né, que é bem no começo desse texto, aqui é mais pro fim, o Chomsky diz, fazemos, portanto, uma distinção fundamental entre competência, conhecimento que o falante ouvinte possui da sua língua, e a performance, também chamada de desempenho, que é o uso efetivo da língua em situações concretas. A performance só é um reflexo direto da competência no caso de vigorarem as condições ideais estabelecidas no parágrafo anterior, né, que falava lá sobre, justamente, essa diferença. Na realidade dos fatos, é óbvio que ela não pode refletir diretamente a competência. Uma gravação da fala natural mostrará numerosos arranques em falso desvio de regras, mudanças de intenção, meio do caminho, e assim por diante. Então, tá aí um recorte, né. Claro que isso foi numa época pré-estabelecimento da sociolinguística como uma área, né, da linguística, assim, que ganhou corpo, ganhou pesquisa, etc., né. Por exemplo, pré-antes dos estudos de Labov, por exemplo, que vocês vão ter oportunidade aí de conhecer mais nos próximos encontros desse evento organizado pelo pós da UFSM. Então, por exemplo, a sociolinguística laboviana, depois justamente o importante vai ser a gravação da fala natural, né, vai ser justamente o desempenho. Mas aqui, o Choms faz um recorte e um pouquinho diferente, certo? E vamos ver aqui outros dois, né, pontos-chave. Eu falei pra vocês, então, que a gente é acusado, Pablo, tá de testemunha, que a gente que estuda gerativismo, pratica gerativismo, é acusado muitas vezes de ser sintatocêntrico, no sentido de que a sintaxe parece ser o coração da gramática, né, a gente tenta representar, via de regra, vários fenômenos linguísticos de uma maneira sintática, talvez você já tenha deparado com alguma árvore sintática, por exemplo, que é uma maneira de representar a estrutura por trás, enfim, a estrutura de análise sintática de uma frase, ou das frases da língua, de uma oração. E aqui tem uma fala também do Chomsky, né, que ele diz lá, então, tudo que eu trouxe aqui é do próprio Chomsky, eu tô tentando, claro, traduzir, digamos assim, né, explicar um pouquinho mais, mas o legal do texto, assim, que vocês estão lendo o Chomsky, hoje, eu achei que seria legal a gente fazer isso. Então, o Chomsky diz lá, uma gramática de uma língua pretende ser uma descrição da competência intrínseca do falante e ouvinte dela. Então, o que é uma gramática? Aqui, uma gramática não é um livro de regras, né, não é uma gramática normativa, um livro de regras que nos diz o certo e o errado, mas uma gramática, a gente tá entendendo aqui, o Chomsky tá dizendo, ele vai ser um trabalho, o resultado de um trabalho de um linguista, de uma linguista, que se dedica a descrever o funcionamento de uma língua. E funcionamento não da língua que o Gabriel fala, que o Pablo, que a Tati, que a Eveline falam, mas uma gramática vai ser a descrição da competência intrínseca, intrínseca do falante e ouvinte dela. Então, o que é o falante e ouvinte dela? Eu posso fazer um recorte, eu, como sou falante do português, sou nativo, assim como acho que muitos que estão aqui assistindo, a gente pode perguntar para a nossa própria intuição. Então, é um método que usa a própria intuição de falante nativo. Então, se eu quero saber, puxa, essa frase aqui é boa, né, então, tô estudando lá, por exemplo, concordância, né. Então, tô vendo aqui, será que a frase é boa assim, os meninos chegaram? Essa frase é boa. Será que é boa assim, os meninos chegaram? Olha, eu posso ir para um corpus, né, posso ver se as pessoas produzem, ou posso perguntar para mim mesmo, os meninos chegaram? Acho que é boa, eu falo isso, isso eu ouço, eu identifico um por dias. E uma frase em que eu marco o plural só no substantivo e não marco no artigo, será que é boa? Tipo, os meninos chegaram, os meninos chegaram. Eu não preciso nem ir para um corpus, eu sei como falante nativo, eu tenho a intuição de que essa não é uma frase boa do português. Então, assim, eu posso descrever como é que funciona, por exemplo, o sistema de concordância dentro do sintagma nominal em português, com base nos dados que eu tô analisando aqui, né, com a minha própria intuição como falante nativo, né. Então, esse é o tal do falante ouvinte ideal, né. Eu tô consultando, não uma pessoa em particular, mas, enfim, eu imagino que o meninos chegaram não é parte do português, né, acho que não faz parte da gramática da língua. Claro que hoje a gente tem, os gerativistas não fazem o sempre, né, hoje nós temos ferramentas para testar, então, a linguística gerativa cresceu junto com uma área muito legal chamada sintaxe experimental, em que a gente pode fazer experimentos com falantes para eles julgarem frases, por exemplo, né, e também a gente pode sempre recorrer a corpos, né, hoje tem muitos corpos de fala robustos, em que a gente, enfim, tem muitos informantes, tem muitas palavras, milhares, milhões de palavras, então a gente pode ancorar nossas intuições como falante ouvinte ideal, né, falante ouvinte ideal num corpos ou num estudo baseado em comportamento de informantes, né, para ver se os informantes concordam com o nosso julgamento ou não, por exemplo. E aqui, o Chomsky continua, aqui, um trechinho de 2015, que é justamente aquele primeiro livro do Chomsky lá, Estruturas Sintáticas, né, que a gente vê, então, o que é sintaxe, né, a gente vê o que é uma gramática, né, então, pretende ser uma descrição da competência intrínseca falando de ouvinte ideal. E o que é sintaxe? Então, o Chomsky lá, o estudo sintático de uma determinada língua, qual é o objetivo de estudar sintaxe de uma língua? Tem como objetivo a construção de uma gramática que pode ser encarada como algum tipo de mecanismo de produção de sentenças da língua sopenal. Então, vejam a relação entre a sintaxe e um mecanismo de como a gente consegue ordenar as palavras para formar um conjunto maior chamado frase, né. Então, uma frase não são palavras postas um do lado da outra, uma frase é formada por uma estrutura, né, de palavras que se combinam, que têm concordância entre si, etc. De maneira mais geral, os linguistas devem se dedicar à tarefa de determinar quais são as propriedades básicas fundamentais de gramáticas adequadas. O resultado final dessas investigações deveria ser uma teoria da estrutura linguística em que os recursos descritivos utilizados em gramáticas particulares são apresentados e estudados abstratamente, sem que se faça referência específica a línguas particulares. Então, aqui já lá no, aqui no texto do Estrutura Sintáticas, a gente vê a preocupação do Chomsky em não criar um, enfim, construtos, artefatos que descrevam uma gramática de uma língua específica, mas não da outra. Então, já tem essa preocupação de um entendimento de que as línguas têm estruturas que, enfim, que são universais, que a gente possa, então, descrever uma língua de tal maneira que aquela descrição também se aplique à outra língua. Então, a gente vai encontrar aquelas regras que são específicas da sintaxe do português, mas vai encontrar regras que são da sintaxe de todas as línguas. Afinal de contas, a língua é um produto que está ancorado no cérebro. O cérebro da gente é, bem dizer, igual entre a espécie. Todos os indivíduos que são dotados de saúde, enfim, tem mais ou menos, nascem mais ou menos com as mesmas capacidades cerebrais. Então, se eu estou dizendo que o japonês, o inglês, o francês, libras, está ancorado no cérebro, está hospedado no cérebro, utiliza o espaço físico do cérebro, e o cérebro é universal, eu estou dizendo que todas as línguas têm um caráter em comum, universal, e estou dizendo também que não existe línguas mais simples do que outras, porque não existem cérebros mais simples do que outros. Então, o cérebro da nacionalidade tal é mais simples que o cérebro da nacionalidade tal. Então, isso não existe. vou baixar aqui. Bom, gente, eu não queria atolar todo mundo de muita coisa, eu queria deixar um espacinho para a nossa conversa, eu disse que eu traria aqui algumas dicas de leituras para saber mais sobre alguns desses pontos, claro que eu posso retomar aqui sempre que vocês quiserem, volta um slide, a gente lê de novo, podem me perguntar também sobre essas coisas, mas gostaria de deixar aqui umas dicas de leitura também, que são alguns livros mais ou menos recentes, um desses é Choms, que é a Reinvenção da Linguística, que eu organizei com o Eduardo Kennedy, e a gente organizou de tal maneira que o livro refletisse, por um lado, a história do programa gerativista, então tem capítulos que começam, ah, de onde é que surgiu o gerativismo, capítulo que fala um pouquinho de cada parte do modelo, porque ao longo dos anos o programa gerativista foi se desenvolvendo, então a gente vê lá faz o desenvolvimento da linguística gerativa desde os primórdios, lá com o próprio, estruturas sintáticas, modelo padrão, padrão estendido, fala um pouquinho de princípios e parâmetros, até um capítulo sobre o programa minimalista, que é então um programa que começou aí na década de 90, e, enfim, vem se desenvolvendo ainda, mas talvez seja, junto com a biolinguística, e talvez uma parte da biolinguística gerativista, o programa mais recente. Metade do livro se dedica a esse histórico, então explicando cada uma dessas fases, e a outra metade do livro se dedica aos problemas propostos por Chomsky, então tem um problema, tem um capítulo só sobre o problema de Platão, por exemplo, que a gente falou aqui, tem um capítulo só sobre o problema de Broca, que eu falei também, que fala sobre a relação entre cérebro e linguagem, tem um capítulo só sobre o problema de Wallace Darwin, que fala sobre como surgiu a linguagem no desenvolvimento evolutivo da espécie humana, então ele foi bastante interessante, não fui eu que escrevi, obviamente, eu tenho ali um capítulo com menus justamente sobre estruturas sintáticas, mas nós organizamos, então tem uma série de contribuições, assim, de colegas do país inteiro, então é bem legal, ficou um mosaico bastante interessante, nós tivemos a sorte ainda de o próprio Chomsky que escreveu o prefácio aí da obra, então recomendo para conhecer um pouquinho mais a linguística de Chomsky. Depois tem esse livro que eu uso com os meus alunos na URGS, chamado O Curso Básico de Linguística Gerativa, não é um curso de sintaxe, é um curso de linguística gerativa mesmo, e é super básico mesmo, no sentido de ser acessível, então dá para usar com a graduação tranquilamente, é muito bom, bem claro, cheio de exemplos, do colega Eduardo Kennedy, então um livro que saiu pela editora Contexto, então um livro bastante denso, sim, bastante longo, porque ele é bem explicadinho, então super didático, uma redação clara, traz exercícios, recomendo, assim, para conhecer um pouquinho mais sobre linguística gerativa também. por fim, não por fim, tem mais aqui, mas já falei para vocês também sobre esse livro, que foi publicado em 1957, foi o primeiro livro do Chomsky, foi uma maneira de Chomsky organizar um curso de linguística no MIT quando ele começou a dar aula, então é bem interessante, aqui um miolo, o princípio da linguística gerativa aqui, em estruturas sintáticas, essa versão que eu apresento para vocês, é a versão que foi traduzida por mim e pelo Menuz com comentários. Como tem muitos trechos que têm uma importância histórica, alguns trechos mais densos, eu e o Sérgio decidimos fazer uma edição comentada em que a gente comenta esses trechos, tentando mostrar para o leitor contemporâneo o que aquela passagem significava naquela época. O Sérgio Menuzi, que foi meu orientador, orientador do Pablo, a gente sabe que é um ninja da linguística, então foi um prazer trabalhar com ele porque eu aprendi horrores aqui. Os comentários dele são uma obra de arte, às vezes. Então recomendo também. E tem esse livro que é mais avançado para quem já está na pós-graduação, para quem já passou pelos outros livros ali, que é Os Fundamentos da Linguística de Chomsky do Max Guimarães, saiu também pela Editora Voz, um livro bastante denso, um livro grosso, bastante completo sobre, enfim, fundamentos teóricos, epistemológicos, filosóficos da linguística gerativa chomskiana. Então esse é mais denso, recomendo depois que o leitor já tem alguma familiaridade com o programa gerativista, mas um livro essencial na biblioteca de qualquer gerativista aí do país, porque realmente é uma obra de referência. Tem um que eu não coloquei aqui, na verdade, pessoal, desculpem, tem mais um aqui agora, lembrei-me que eu não coloquei, esqueci desse. E para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a vida do Chomsky, tem uma biografia que já está meio desatualizada, porque faz anos foi escrita, mas é interessante, do Robert Barsky, que se chama A Vida de um Dissidente, nome Chomsky. E aí, para conhecer um pouquinho mais sobre a figura do nome Chomsky, aqui mostra o Chomsky anarquista, o Chomsky crítico da política norte-americana, o Chomsky historiador e o Chomsky linguista também. Então aqui um livro mais geral. E tem um que eu não coloquei aqui, não coloquei, eu achei que, enfim, que talvez fosse mais avançado, mas é o próprio livro do programa Minimalista, que saiu, foi publicado pela editora da Unesp o ano passado aqui no Brasil, nunca tinha sido publicado no Brasil, com uma tradução super bonita do Eduardo Raposo, que é um linguista português. Então recomendo também para fechar esse pacote nome Chomsky aqui, linguística geratimista. Aqui estão as referências, depois, se alguém quiser, eu posso passar elas de maneira mais lenta, se alguém quiser copiar, né, alguma coisa. E muito obrigado, aqui a gente vou interromper o compartilhamento. Muito obrigado pela palestra, Gabriel, essa é uma excelente introdução, então, à linguística Chomskyana. Nós teremos, então, agora um espaço para perguntas, para discussão, aqui, coisas que vocês queiram comentar com o palestrante. Nós já temos até uma primeira pergunta aqui, que é da própria Tatiana. Tatiana, tu queres fazer, tu mesma? Bom, posso fazer. Obrigada, então, Gabriel, pela excelente fala. E eu coloquei lá no chat a pergunta, assim, quais seriam as vantagens, então, da teoria gerativa em relação a outras teorias, né? Sempre que a gente pensa, quando a gente vai trabalhar com uma teoria, a gente sempre começa meio justificando, né, de o porquê a gente opta por um desafio determinado enfoque e não outro, né? Então, queria que falasse um pouquinho para nós sobre isso. Valeu, Tati. É difícil de dizer, assim, né, porque, enfim, como tu disse, as teorias, elas, que a gente adota para trabalhar, enfim, né, que a gente segue, mais ou menos, tem vantagens e desvantagens. Eu acho que a teoria gerativista é uma teoria bastante robusta, então, pontos positivos, né? Uma teoria que está sendo desenvolvida já faz bastante tempo dentro da linguística, sendo a linguística uma ciência jovem, a gente tem a teoria linguística gerativista desde a década de 50, né, que a gente vê que está aí, está vivo ainda, está dando respostas interessantes, e uma coisa muito comum entre os linguistas gerativos, né, que, enfim, tem lá, é suspeito, porque são os próprios gerativistas que dizem, mas é algo do tipo, assim, avançamos nos últimos 50 anos o estudo da linguagem, o que não tínhamos avançado nos últimos 500, claro, porque nos últimos 50 anos surgiu a linguística gerativa, então, quer dizer, tem um poder explicativo muito, muito interessante, outro ponto muito interessante da teoria, que é uma, por meu ponto de vista, é uma teoria formalista, então, a gente, não é a única, obviamente, mas é uma teoria formalista, as nossas explicações sobre determinado fenômeno, elas entram praticamente em equações matemáticas em que a gente consegue ver se ela deu certo ou deu errado, então, eu desenvolvo uma árvore e eu me faço certas operações na árvore e eu sei se deu certo ou se deu errado, por ser formalista, e eu consigo replicar o resultado de outros pesquisadores, então, é realmente como se faz a ciência, então, o Pablo faz uma análise sobre determinada construção, eu posso replicar essa análise com os meus dados para ver se está certo, se o Pablo bolou lá um determinado sintagma que responde a certo tipo de fenômeno, eu tenho mais ou menos o mesmo tipo de fenômeno, posso tentar replicar, então, ela traz, assim, bastante rigor científico, o que eu acho bom, dá bastantes respostas, né, sobre a sintaxe das línguas, sobre a aquisição da linguagem, mas ela ignora uma série de outras coisas, né, obviamente faz um recorte que não cobre tudo, então, uma crítica, por exemplo, que eu faço, teoria gerativista, é o próprio sintatocentrismo, né, a gente tentar responder as coisas via sintaxe, quando a gente percebe que são fenômenos de outra natureza, que fazem interface com semântica, por exemplo, com uma pragmática, e às vezes é uma sintaxe muito estrita, né, uma sintaxe restrita ao nível da frase, quando a gente sabe que a gente não fala por frase, a gente fala por discursos, né, por enunciados, então, a própria maneira como eu organizo uma frase depende do que eu fiz na frase anterior, né, se eu falo assim, encontrei o Pablo e a Tati, a Tati é muito minha amiga, eu botei uma ênfase de foco na Tati aqui, porque eu já tinha mencionado ela antes, estou fazendo, então, uma diferença com o Pablo, então, esse acento caiu lá naqueles constituintes por causa do motivo pré-oração, então, tem outras teorias que dão conta de maneira mais fácil de fenômenos que extrapolam a sintaxe frasal propriamente dita, é uma crítica que eu mesmo faço à teoria gerativista, mas tem resultados muito bonitos, né, tem um corpo de investigação já extenso, outra coisa boa, assim, para um ponto pragmático, um ponto, assim, prático do dia a dia, quando a gente quer ensinar a teoria gerativista para o aluno, né, quem está aprendendo, posso ser de qualquer área, sócio-linguista, linguista histórico, posso ser denunciação, mas se eu quero fazer uma introdução à linguística, eu posso pegar o manual gerativista e fazer, porque tem muita coisa bem escrita, muito manual bom, então, também isso é uma vantagem de trabalhar, assim, no dia a dia, na universidade com o gerativismo. Outra vantagem que eu acho, assim, a gente encontra interlocução constante, né, então, às vezes, eu sei de colegas que estudam fenômenos ou em quadros teóricos, o próprio Pablo, né, Pablo, quantas pessoas estudam no referencial teórico que tu estuda no Brasil, então, é difícil, às vezes, a gente ter um contato mais direto com as pessoas, o gerativismo é uma parte linguística dominante, pelo menos no ocidente, né, então, também tem essas vantagens de cunho pragmático, assim, práticos do dia a dia. Pegando um gancho dessa tua fala sobre, sobre, então, esse aspecto de alta formalização das análises, né, do gerativismo, a gente observa, às vezes, certa resistência inicial dos alunos de graduação, tu mesmo mencionaste, né, quando leu pela primeira vez o manual de sintaxe do Mioto, da Cris, da Ruth, né, certa resistência às representações estruturais por meio de árvores sintáticas, né, eu queria saber, assim, na tua opinião, qual seria a vantagem dessa formação, os benefícios dessa formação básica em linguística gerativa, que envolve também o domínio desse tipo de tecnologia para representação sintática, na formação do professor de língua portuguesa? É, muitas vezes a gente encontra uma resistência, né, assim, porque muitas pessoas procuram o curso de letras justamente porque, às vezes, tem alguma aversão a uma ciência exata ou coisa assim, e aí chega na aula de sintaxe, ou de fonologia, ou de semântica formal, e aí tu põe as formalizações no quadro, põe regras, regras sintagmáticas de reescrita e a gente encontra a existência mesmo, mas eu acho que desenvolve o raciocínio lógico, o raciocínio indutivo, o raciocínio dedutivo sobre fenômenos linguísticos e a formalização sempre é um, enfim, né, de um fenômeno linguístico é sempre uma maneira de testar se vai dar certo aquela minha análise ou não, porque as análises científicas, né, sejam elas quais forem, elas têm que ser, como a gente diz, têm que ser refutáveis, né, então se eu falo uma verdade, assim, enfim, irrefutável, né, aí, enfim, ninguém vai me refutar porque não tem como, falei uma coisa meio abstrata, agora se eu ponho no papel, digo, olha, minha análise sobre a concordância nominal, sobre, não sei, algum outro fenômeno sintático, a ordem de palavras portuguesas é essa, e aí eu posso ser confrontado com dados, dados novos, dados antigos, novas análises, etc. Para quem faz a formação, né, para ser professor de ensino fundamental e médio, por exemplo, puxa, a gente tem um conhecimento sintático da frase, da oração, do período, assim, super profundo, super legal, não é que a gente vai sair dando sintaxe gerativa lá na oitava série, nada disso, mas a gente consegue analisar uma frase de uma maneira super profunda, porque as gramáticas normativas tradicionais, elas desenvolveram uma tecnologia de análise sintática, de análise morfológica, até rudimentos de análise semântica, mas elas, essas gramáticas normativas tradicionais, apesar de terem uma longa tradição, elas meio que pararam no tempo, né, então a gente pega uma gramática da década de 90, de 80, é a mesma que uma gramática de 2022, por exemplo, agora se a gente pegar análises linguísticas de qualquer área da linguística, uma análise chomskiana e gerativista de 80 é diferente de uma análise hoje, quer dizer, a ciência vai avançando, então a gente dominar essas técnicas novas, eu acho que para mim faz sentido, é o que o Chomsky diz, a gente tem que ser curioso quando vai estudar qualquer coisa, então a gente estuda a língua, pô, tem que ser curioso, tem que ir além do que o pessoal já disse, tem que enxergar um pouquinho mais longe, se eu estou parado lá na gramática normativa tradicional, que é uma tecnologia boa, mas é uma tecnologia ultrapassada, então eu consigo, com algum grau de formalização, por exemplo, estudando gerativismo, avançar um pouquinho o meu conhecimento sobre a estrutura gramatical, sobre, enfim, sobre a gramática daquela língua que eu estou estudando. Não sei se enrolei ou se mais ou menos respondi. Não, não, perfeito. Não, concordo plenamente, acho que esse tipo de conhecimento, quando adquirido pelo professor, em formação, auxilia muito depois, em sala de aula, para responder dúvidas dos alunos sobre gramática, justamente não que o objetivo final seja ensinar sintaxe gerativa, pelo contrário, mas a experiência, a capacidade de fazer essas análises em período de formação do professor auxilia, depois é meio caminho andado para o professor resolver em sala de aula problemas de escrita, problemas envolvendo gramática da língua portuguesa no ensino também. Nós temos aqui no chat uma pergunta da Silvina Martínez, e ela quer saber o que pensa o Chomsky das variantes linguísticas. Eu acho que essa pergunta, estou acompanhando o chat aqui também, vai mais ou menos junto com a pergunta da Eveline, tudo bem, Eveline? Tudo bom, Silvina? Silvina, obrigado pelas perguntas. Vai mais ou menos que é assim, bom, o que é língua, o que é variante linguística, o que é língua para a teoria gerativista aqui? Então, são dois conceitos que eu não botei aqui na apresentação, poderia ter colocado, mas a gente entende dentro do gerativismo, se entende a língua E e a língua I. Então, mais um recorte de estudo. A língua E seria a língua externalizada e a língua I seria a língua internalizada. Então, o que é a língua E? A língua E é o que mais ou menos se aproxima um idioma, um construto histórico, social, temporal. Então, por exemplo, a língua portuguesa é uma língua E e tem variantes dela. E a língua I é a nossa, mais ou menos, com a nossa competência. Então, a gente pode fazer um paralelo lá com a biologia, que nós temos, por exemplo, os fenótipos e os genótipos. O genótipo está relacionado ao nosso código genético e o fenótipo é isso que está na superfície, que a gente enxerga. Então, a língua I seria o genótipo. Então, tem estruturas que são universais às línguas, estrutura que está por trás daquela língua, e as línguas E são essas línguas que se realizam no dia a dia, são essas variantes linguísticas, ou, como diz ali a Eveline, é um saber historicamente determinado, seria uma língua I. O objetivo, o objeto do estudo, via de regra da linguística gerativa, é justamente a língua I, essa língua interiorizada, o conhecimento gramatical do falante e ouvinte ideal, e não a língua I, não o idioma, a língua historicamente determinada, etc. Muito bem. Bom, então, acho que eu respondeste a questão da Eveline. Enquanto o pessoal elabora outras questões, eu tenho mais uma questão para ti, um pouco mais complexa agora. Tu mencionaste também na tua fala essa questão que é sempre muito debatida da gramática universal inata, e a gente sabe, assim, que especialmente nos anos 80, parte dos anos 90, quando a teoria de princípios e parâmetros estava sendo bastante explorada, pesquisadores do mundo inteiro estudando diferentes línguas para buscar identificar essas propriedades que seriam comuns a todas as línguas, e as propriedades particulares que diferenciam as línguas umas das outras. Tudo isso, assim, com o objetivo fundamental, acho que dois objetivos fundamentais, primeiro esse que tu mencionaste de buscar explicar a aquisição da linguagem, que apesar de toda a pobreza de estímulo, então as crianças são capazes de aprender a linguagem muito rapidamente, mas também tentar explicar esses limites da diversidade entre as línguas. Então esse também era um objetivo importante da teoria. Contudo, a gente sabe, tu mesmo falaste do artigo que tu recebeu, de alguém questionando esse caráter inatista da teoria tchonskiana, eu não sei quem era o autor do artigo, se era um próprio gerativista, se era alguém de outra área, mas a gente tem visto nos últimos anos, acho que nas últimas duas décadas, que essa confiança dos próprios gerativistas de que há uma gramática universal rica tem diminuído um pouco. Então eu queria saber se poderia brevemente explicar para a gente quais seriam os objetivos atuais da teoria, como a teoria tem visto essa questão do inatismo nos últimos anos. Eu vou te mandar, Pablo, o artigo, recebi do Augusto, obviamente, recebi do Augusto, sempre que tem uma coisa anti-chonskiana, forte, ele me manda, e curiosamente, sempre em dia de evento, eu recebo os negócios, os negócios dele, a última vez forte, acho que tu estava comigo, a gente não estava no evento, e o Augusto mandou, olha, o fim da gramática universal, tu lembra disso? Eu, tu e a Mari, ele mandou para mim, hoje é o fim da gramática universal, casualmente estamos aqui no evento novamente, para mim e para a Mari. Mas, enfim, vamos ver se eu consegui responder a tua pergunta também, porque eu não trabalho com a aquisição da linguagem, e também não trabalho dentro do, enfim, com a aquisição da linguagem dentro do programa gerativista, via de regra, eu dou aula, a gente tem cadeiras ali na graduação que a gente aborda, os assuntos, mas não sou um especialista, mas eu acho que tu tocou em dois pontos interessantes, o primeiro é da diversidade linguística, então a gente tem certas demandas, como é que a gente explica a diversidade linguística, como é que as línguas são tão diferentes, como é que tem uma gramática universal que vai dar conta de tudo isso, por exemplo. Então a gente pode trazer, de repente, um comparativo para a biologia, de novo, e a gente pensa que nos mamíferos, nos seres vivos, de maneira geral, nos animais, por exemplo, a gente tem uma série de pressões externas sobre esses animais e várias espécies foram descobrindo como lidar com essas pressões externas de determinada maneira, né, então a gente, enfim, um animal, via de regra, tenta sobreviver, se alimentar, reproduzir, bom, como é que pode fazer isso de uma maneira otimizada, dado as pressões externas de calor, de noite, de frio, de chuva, de predadores, etc., e aí a gente vê, assim, respostas lindas, né, na natureza, então, quer dizer, os animais são muito diferentes entre si, né, um leopardo, de um pinguim, de um guinú, de, sei eu, de um leão, de uma ave de rapina, mas todas elas tentam, mais ou menos, responder evolutivamente às mesmas pressões externas, ou pressões muito parecidas, então tem, e tem um genoma por trás que é muito próximo, né, então os mamíferos estão muito ligados, os primatas estão muito ligados, os primatas superiores estão muito ligados, se a gente for ver no genótipo, né, e as línguas também são mais ou menos, a gente pode tentar entender, assim, a diversidade de línguas resultou, ou resulta de uma separação, né, das línguas, então, quando a gente estuda lá a linguística histórica, vê outra trajetória, a do latim, indo para a península ibérica, indo para o território francês, aí a península ibérica é esse fórum espanhol, esse fórum português, etc., a gente vai vendo o desenvolvimento, a modificação das línguas que estão reagindo, né, de determinada maneira, às pressões dos falantes, né, constantemente. O que não impossibilita que a gente pense que todas elas respondem, ainda, a certas propriedades gramaticais universais, porque, sendo um produto biológico, nós tendo mais ou menos o mesmo código genético entre toda a espécie, seria natural que os produtos biológicos se parecessem, né, ainda que não na superfície, se parecessem na sua estrutura. Então, esse é um ponto que eu acho que ainda hoje está por trás da linguística gerativa. E o outro que tu bolou, falou aqui na pergunta bastante interessante, é que teve uma especialização, um momento de especialização com princípios e parâmetros, em que, enfim, os gerativistas pensavam em regras que a criança tinha que aprender, depois em princípios que tinha que fixar, com parâmetros que tinham que fixar, etc. E aí o Chomsky sempre também teve em mente aquele problema do Wallace Darwin, que é como surgiu a linguagem na espécie humana. Então, tem essas duas restrições. Puxa, para uma criança aprender uma língua tão cedo, não pode ter muita operação, muito volumosa e muito sofisticada. E para que tenha sido algo que foi, como foi na nossa história evolutiva, que foi uma evolução mais ou menos rápida pelo que os indícios arqueológicos mostram, de não ter capacidade da linguagem para ter capacidade da linguagem. Então, o Chomsky tem essa visão que houve uma mutação mais ou menos repentina. A gente tem que pensar que as propriedades desse fenômeno gramática, desse fenômeno linguagem, desse fenômeno faculdade de linguagem, são propriedades relativamente simples para que elas pudessem ter acontecido de maneira relativamente rápida na história evolutiva, e poder explicar também a aquisição da linguagem. Então, hoje em dia, a gente vê com o programa biolinguístico e o programa minimalista que justamente tem uma ideia de simplificar, no sentido de minimalizar os construtos teóricos para que possa ter uma explicação um pouco maior. Então, eu não saberia te dizer, não sei se eu respondi mais ou menos, mas não saberia te dizer os pormenores, mas certamente aqui nesses livros que eu indiquei, a gente vai encontrar, por exemplo, o capítulo do Vitor no livro Chomsky, A Revolução da Linguística sobre o problema Wallace Darwin, super explicativo, o capítulo sobre o programa minimalista também, então, recomendo ali porque vão para autores mais especializados do que eu nessa questão que é super interessante. Ótimo, muito obrigado, Gabriel. Temos mais uma pergunta aqui no chat, a Silvina Martins pergunta de novo, qual a implicância didática do gerativismo? Qual a implicância didática? Silvina, não sei se eu entendi a pergunta aí, Pablo, o que você acha que, ou Silvina, se você quer ver um pouquinho mais, implicância didática para o ensino de línguas, qual a relação entre gerativismo e ensino de línguas, talvez isso, Pablo? É, talvez ela queira saber, assim, implicações do gerativismo para o ensino. Se for mais ou menos isso, Silvina, tem um livro super legal, infelizmente não tem português, já tentei traduzir, aqui não acho parceiro, de repente, Pablo, você é meu parceiro, um livro chamado How Languages Are Learned, Pablo, que é um livro de base, como podemos aplicar em sala de aula? Bom, vou falar, então, mais ou menos isso, Silvina, que é, esse livro mostra, assim, poxa, como uma formação gerativista, uma formação gerativista, auxilia o professor de língua, né, em especial, aqui esse livro fala de segunda língua, né, mas também pode ser de língua materna. Então, mostra, assim, poxa, a gente saber que o aluno não é uma tábua rasa, mas o aluno já vem com o conhecimento internalizado da língua, ou seja, a gramática do aluno já está lá, isso aí facilita um monte, né, o ensinamento em sala de aula. Então, hoje em dia, agora voltando para o nosso cenário aqui nacional, em que o ensino de língua materna, o ensino de língua portuguesa, ele é muito baseado em textos, por exemplo, né, quando a gente vai estudar gramática, tem todo um trabalho de um pessoal, né, Paulo, que faz a gramática formal em ensino, que tenta mostrar, assim, poxa, a gente pode fazer reflexões linguísticas acerca da própria língua junto com os alunos lá no ensino médio, no ensino fundamental, né, então os alunos já trazem aquilo, como eu dei aquele exemplo, né, vamos falar sobre concordância, tá, concordância dentro do sujeito, do SM, então, os amigos, é boa essa frase ou não é? A gente já pode refletir com os alunos, por quê? Porque os alunos trazem esse conhecimento gramatical dentro deles, né, o que a gente vai ensinar para o aluno são regras que não fazem parte daquele vernáculo que ele usa no dia a dia, né, então os alunos chegaram, talvez não faça parte do vernáculo do nosso aluno, então a gente mostra, faz análises, né, mostra como é que a concordância funciona. Ah, eu não sei se expliquei aqui, Silvina, mas se tu quiser, coloca assim no Google, ali, gramática formal em ensino, tem, se eu não me engano, a última, a penúltima edição da Revel, por exemplo, traz uma série de artigos, muitos deles são gerativistas trabalhando com ensino, e temos, assim, pesquisadores de ponta hoje que estão trabalhando, estão preocupados com essa questão do ensino fundamental, ensino de língua adicional, ensino de língua materna, e que são gerativistas, então tem bastante coisa interessante aqui, Silvina. posso mandar para a Tati, se tu quiser, Silvina, depois ela passa para todos. É, alguém pediu aqui no chat também que tu disponibilizasse depois os slides da apresentação, e aí a gente pode conversar sobre essa tradução, eu não sei, bem interessante mesmo esse livro. Muito bem, acho que não temos mais perguntas aqui no chat, Gabriel, tu queres fazer um comentário final? O link da Revel eu vou colocar aqui no YouTube, e o nome do livro, que eu falei agora, é How Languages, não é do Chomsky, são duas línguas canadenses, se não me engano, Nina Espada e Pats Light, se alguém quiser traduzir, ou eu e o Pablo vamos tocar a ficha, não é, Pablo? Mas eu só quero agradecer aqui, obrigado, Pablo, pela mediação, obrigado, Tati, pelo convite, espero que tenha sido mais ou menos útil para todos aí que assistiram e que venham assistir. Isso, muito obrigada, então, ao Gabriel, pela excelente fala, pelo Pablo, pelas intervenções, por coordenar essa mesa, essa palestra para nós, eu quero dizer que eu me candidato a esse livro também, porque eu estudei ele na minha formação de língua inglesa, na professora Marília, ela trabalha nessa perspectiva da LiveBound. Super legal, não é, Tati, o livro? Bem bacana, é, me lembro das aulas muito bacanas também sobre o material. bom, então, de novo, agradecer, né, o Pablo, além de tudo, nosso colega aqui, né, por muito, muito tempo, dividindo sala e uma série de atribuições, o Gabriel, como ele mesmo comentou, a gente conhece, se conhece lá desde a, da pós-graduação lá na PUC, né, e o Gabriel já esteve conosco em, presencialmente em algumas, alguns eventos, né, sempre muito bacana e sempre atende com muita, assim, sempre atende os nossos pedidos, né, de participação e, e a gente fica bastante honrado porque o Gabriel é um dos grandes especialistas que a gente tem, né, na linguística chomskiana, né, junto com o Kennedy, o Minuse, e então, para nós é uma honra tê-lo aqui falando sobre chomsk para nós, né, acho que cumprimos bem a nossa, o nosso intuito que era fazer algo, assim, que desse a conhecer o autor, né, e também pudéssemos discutir algumas questões um pouquinho mais específicas também da obra de chomsk, acho que a gente conseguiu atender, assim, aos públicos que a gente tem, né, que são os alunos de graduação, de pós-graduação, mais, que conhecem mais ou menos o chomsk, né, então, novamente, agradecê-los. E convidar, né, ao público que, no dia 9 de fevereiro, nós vamos ter a segunda palestra, então, desse ciclo, deste ano, do Autores em Foco, o autor vai ser o Bakhtin, né, a palestra intitulada As bases da concepção dialógica de linguagem e sua presença no Brasil, que vai ser ministrada, então, pelo Adail Sobral, da FURG, e a mediação da Vera Pires, da UFPB. Então, também uma oportunidade para conhecermos e falarmos um pouco, então, do dialogismo, né, e conhecer um pouco mais a figura de Bakhtin. Então, esperamos todos vocês no dia 9, uma quarta-feira, às 14 horas. até lá, então. Obrigada. 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 Obrigada.